Aí galera da RD350, pra quem gosta dessa moto que quebra bastante, irrita a gente e o dono tem que ser mais mecânico do que piloto, tá aí ó Minhas 3 RD350 e minha TDR de tabelinha ali ó A branquinha carenagem tá fora porque eu tô na intenção de trocar o radiador quando eu tiver condição em tempo e pô um novo logo né Mas tá aqui a preta inteira, a vermelha, a minha primeira RD que mamãe me deu quando eu tinha 16, 17 anos e minha TDR também quando eu tinha 18 anos Tô falando aí de 1990 bolinha Churú, 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 churú Essa caranagem tá ali em cima, eu já vou montar Minha black, minha red and minha blue E aqui minhas roller Valeu E aí E aí E aí